A travessão na presença de um adulto sempre e caminhando. Os ensinamentos valem ouro quando as crianças saem às ruas. Olhar para os dois lados antes de atravessar, usar a faixa, pegar na mão de um adulto, são cuidados que salvam vidas. Estas foram apenas algumas das dicas repassadas pelo personagem Beltrãozinho, que está percorrendo as escolas de Francisco Beltrão. A forma lúdica, criativa e divertida foi a maneira escolhida para levar conhecimento através do Departamento Beltronense de Trânsito. O intuito é a gente atender mais de 7 mil crianças percorrendo todas as escolas da rede pública e particular de Francisco Beltrão, levando essas informações de uma forma leve, de uma forma gostosa, onde as crianças possam compreender melhor o seu papel no trânsito e levar essas informações para os pais também. A campanha Beltrãozinho Volta às Aulas com Segurança também está distribuindo um material didático com dicas, exercícios e adesivos voltados à segurança no trânsito. A primeira escola a receber a equipe do DBTRAN foi a Maria Helena Vandressen. As crianças precisam ouvir e visualizar para eles conseguirem ter um aprendizado melhor. E o trânsito foi muito feliz na colocação de pôr o Beltrãozinho, que é uma pessoa que transmite a mensagem dos cuidados com o trânsito e faz com que a criança se interesse mais em ouvir e aprender. E falando em aprender, da palestra os alunos foram direto às ruas colocar em prática o aprendizado. Vocês não podem correr, olhar para os dois lados, bem bonitinho, não vê nem o carro. Após os ensinamentos, os alunos tinham na ponta da língua os cuidados no trânsito. Eu sempre vou olhar para os dois lados antes de acabar o saco. Sempre tem que olhar, né?